E aí, tamo de volta com mais Duragons Dogma. Galera, é o seguinte... Eu peguei a quest dessa mulher aqui pra levar ela até um lugar chamado The Prayer Falls, que é esse lugar aqui. Só que parece que tem um evento rolando aqui na frente, onde um grifo tá atacando... uns goblins tão atacando uma carruagem. E eu preciso enfrentar os bichos. Ou já desapareceu? Eu fiquei com medo dessa parada... Nossa, desapareceu. Caramba. Tinha aparecido aqui pra mim um ataque a uma carruagem, e eu perdi a personagem em off, cara. Eu fiquei com medo de perder ela de novo, galera. Aí eu voltei pra dentro da cidade, eu fechei meu jogo pra não... não acontecer a merda que tinha acontecido antes. Então, acabou que eu... Nós não vamos trigar essa... essa luta contra esse grifo que aparece no céu aqui. E sobre o personagem, eu comprei umas habilidades novas, né? Eu comprei uma habilidade de atacar, que é essa daqui. Que permite que a gente dê, tipo, dois ataques pra bolinha. Magic Cannon. Eu posso ficar aqui de longe. Sem ter que ir pra cima dos caras. A única coisa que faz diferença é o upgrade Magic Cannon pra aumentar as bolinhas. Fora isso, não precisa do... Não precisa de ter muitos ataques físicos. Eu nem sei porque eu desci aqui, né? Eu só desci aqui pra matar os caras. Cara, que sorte, mano. O autosave desse jogo, ele... acaba com a gente num nível. Eu peguei minha quest, vim pra cá pra fora, um grifo veio, matou todo mundo e a mulher da minha quest. Ainda bem que eu consegui entrar e... e resetar o encontro. Talvez a gente encontre esse grifo de novo. E... e consiga não perder a personagem, né? Mas vai ser difícil lutar contra qualquer coisa com ela junto. Então vamos lá. Quando amanhecer... Putz, eu tô vindo por aqui. Vamos descer. Praia Falls é pra cá. Praia Falls é uma cachoeira que a gente visita pra cá, pra essa direção que eu ainda não fui. E tem também uma quest pra gente fazer mais pra frente. Quando eu tiver levado a mulher pra Praia Falls, eu vou fazer a quest da... de achar um item na água. Matar essa vaca aqui. Pra eu pegar a carne dela. Obrigado. Essa é uma quest tranquila que a gente pode fazer... sem se preocupar muito com a... o morticínio que vai rolar por aqui, né? Olha a quantidade de Goblin ali em cima, cara. Vou passar longe. Corre pra cá. Nossa, a quantidade de Goblin. Tinha me esquecido. Eita! Jogou alguma coisa em mim. Os bichos estão mais fortes, aparentemente, né? Eu preciso... ou aumentar o nível do meu personagem, ou melhorar a arma dele. Ou achar uma arma melhor, né? Porque não tem uma arma melhor. Eita, mano. Essa floresta é meio perigosa, né? O mapa mostra que é pra cá o caminho. Vamos pegar a estrada. Essa caverna tem lobos que podem acabar matando a nossa... nossa personagem. Cogumelinho. Cogumelo ajuda a gente a... Cogumelo ajuda a gente a recuperar... nossa estamina melhor do que... as outras coisas. Lone Flower? Pensei que fosse Moonglow. Ali tem bandido. Eu não vou ali, não. Moeda. Essa floresta eu não tinha vindo ainda. Tamo quase chegando. Cara, vai ter bicho aqui. Eu já tô até vendo. Prayer Falls é pra cá. Vamos lá. Tem que estar sempre rebufando o escudo, senão eu esqueço, cara. Essa é a última missão de escolta que tem em Grand Sorrent, aparentemente. Depois dessa daqui eu acho que não tem outra. Tamo perto. E eu acho que seguindo esse rio aqui tem uma quest pra eu fazer também. E eu vou tá fazendo ela. Aê, chegamos. Caramba. Vem, mulher. Vem, mulher. Cadê você, minha filha? Ela não vem. Eu vou usar uma erva de cura aqui. Ou eu não tenho. Droga, eu não tenho. Vou usar o Milk aqui. Aí, ela tá vindo. Olha, ela tá vindo torto, cara. Olha aquilo. Tá de palhaçada comigo, né? Vem cá. Já tá de palhaçada comigo, né? Filha da puta. Aê. Cachoeira bonita. Beleza, fizemos a quest. E ganhamos o quê? Acho que a gente ganhou um monte de item de cura, né? Ou não? Ah, ganhamos aqui. Harsput Milk, que é item de cura também. Pronto. Seis pra você, seis pra mim. Tá ótimo. Agora é o seguinte. A missão da história... Eu acho que ela pode esperar um pouco, né? Tem uma aqui que a gente precisa achar. Opa, ela não existe mais, não? Deixa eu ver aqui. Tem... Tem quest que simplesmente sumiu, né? Não, não sumiu, não. Aqui. Snake Skin Purse. Essa daqui a gente tem que achar uma parada pelo rio, né? Vamos ler ela, rapidão. Ahn... Em algum momento, enquanto eu tava bêbado, parece que eu perdi minha bolsa. Eu me lembro dela ter caído no rio. Mas o resto é uma neblina. Bom, basicamente a gente tem que achar a bolsa do cara que caiu no rio. Eu acho que todo esse rio aqui, né? Próximo da cidade, né? Se a gente mexer na água onde tem peixe, provavelmente a gente acha as coisas do personagem que perdeu. Vamos lá. Pedra. Frasco vazio. Óleo. Nossa, que estranho. Tipo... Eita, uma igreja... Uma freira? Ela veio pegar. Ali em cima tem uma igrejinha, né? Eu não vou estar visitando aquele lugar ali agora, porque tem missão pra gente fazer ali depois. Mas vamos estar caminhando pelo rio aqui pra gente poder fazer a quest. Acho que eu vou atravessar o rio, mano. Vamos lá. Apagou a lanterna? Merda. Esse jogo é tão escuro, cara. O jogo é escuro e o som dele é baixo. Eu só fui descobrir isso depois que eu comecei a jogar Dragon's Dogma gravando. Eu sempre achei o som dele alto. Não tem nenhum monstro aqui pra gente enfrentar. Ok. Acho que pra cá, pro rio, vai ter alguma coisa que eu preciso. Vamos ver. Eita, Saurian doido. Hum, dá pra ver o Saurian ali. Vamos lá. Mais um Magic Cannon. Quando eu buffar isso aqui, maluco, eu vou dar muito dano. Beleza. Isso é uma maneira de continuar de longe enquanto nossos aliados descem a porrada nos inimigos. sem a gente se arriscar. E sem eu ter que ir pro melee atrapalhar os caras, né? Porque se eu derrubar no chão e tudo empurrar, fica difícil do aliado combar. Então é bom a gente ficar de longe com o nosso personagem. Causando um dano do Carilho nos inimigos. Será que dá pra atravessar o rio e a gente morre? Pra lá tem mais Sauria, mano. Cheio de Sulfosaurians. Esse Saurian, ele é bem fortinho. Não dá pra subestimar, não. Fishbob. Fishbob. Não, não veio o que eu queria. Smallfish. Fishbob. Ah, provavelmente vai estar lá pra baixo o item, tá? A gente tem que vir pra cá. Não vou ficar matando esses Saurians, não, doido. Vamos logo pegar o item pra gente ir pra quest da história, né? Eu não cheguei a vir pra esse lugar antes, né? Cara, tá cheio de Saurians aqui, mano. Filho da mãe! Verão, dá pra nós! alles. Bur� o sídio. Cara, eu ainda tô muito fraco, doido É melhor ir pra cima e bater A personagem mais forte é minha amada Filho da mãe Filho da mãe Maluco, o Saurian quase me pegou Olha lá o cara Vamos usar uma curinha aqui Eu me desviei do caminho por alguns segundinhos, hein Vamos ver se dá pra vir pra H Se eu pular aqui eu vou morrer, é claro Lá embaixo é que vai estar o objetivo Eu espero que a gente vá usar a maior parte desses Ih, maluco Pé recidio Caramba, doido Pé recidio Caramba, doido Eu vou tá catando todo o material Desses bichos aqui, porque tá foda Tem mais um ali, ó Pra eu poder fazer a parada Descansada, eu vou ter que matar esse cara aqui Pronto, morreu Cacete Vamos descer aqui Ok, descemos O item tem que tá provavelmente aqui, né Na parte de baixo Não exatamente aqui Mas em alguma poça Onde ficariam peixes Provavelmente vai tá o item Vamos lá Vamos lá, meus companions Ó, eles mol... Não, cara Fish bob, droga A gente tem que matar os bichos Esses são fraquinhos Malditos saurians, cara O tanto que dá trabalho Matar esses bichos Vai tá no outro rio, cara Vamos ver se tá aqui Small fish Mais fish bob Ó, meu Deus do céu Será que eu vou ter que pular pra cá? Vamos ver se tá no outro rio Vamos ver se tá aqui Small fish Small fish Small fish Liga a lanterninha, né Eu esqueço que o jogo fica escuro pra vocês Ah, tem pra cá A esperança não acabou ainda, galera Tem dois negócios de peixe aqui, ó Small fish Fish bob Small fish Fish bob Meu amigo Não tem nada aqui Tá, quest Unbelievable Ahn Esses peixes só recuperam estamina, né Eu não vou dar nada pra aquele cara ali, não Pra ele encher a vida Na real, eu vou dar pra ele uns dois negócios desses aqui Pronto, ele encheu um pouco a vida dele A tal da Snake Skin deve tá pra cá, mano Se a gente não achar ela aqui comigo indo pra cá Eu simplesmente procuro ela E entrego a quest daqui a pouco Eu entrego a quest sem vocês verem eu achando Porque se não Eita Lobo tomando banho Fishing bob de novo Meu Deus do céu Peixe podre Eita Mano O grifo, galera Eu tava passando por aqui matando uns bichos Do nada vem o grifo Vou embora Ou vai voltar aqui Bem a grifo Ele é fraco, mano Dá pra matar ele Ah, ele vazou Opa, tá voltando Ele come boi, né Ele come boi Não, desgraça Difícil matar esse bicho, cara Filho da mãe Eu não consigo descer Olha isso, cara Cara, que nojento, velho A line caiu lá em cima A line caiu lá em cima Queima Boa, ataquei fogo Hum Vamos atrás Que grifo Que grifo Canalha, mano Filho da mãe Parece aleatório Que grifo Gelo não dá dano nele, né Não Joguei meu amigo Vou bater na cabeça São duas coisas Que funcionam aqui Nesse grifo Porrada na cabeça E flechada, né Desliga a lanterna Meu Deus do céu Cara, eu tô jogando Que nem merda Hoje Eu tô jogando Que nem merda Hoje, galera Foi mal Eu não consigo Derrubar ele Boa Transformando Transformando o grifo Na galinha de macumba Agora Boa Fogo Filho da mãe Filho da mãe Eu tô defendendo Não desgraça Vai morrer Vai morrer Maluco O boss O boss O boss mais Fudido Até agora, né Caraca Doido Esse negócio Do grifo Ficar voando E catando Comida Enquanto ele luta É a única maneira Que a gente tem Chegar nele, né Ele voou Bem aqui Nossa Toda hora Eu tô usando A lanterna Beleza Matamos ele Bom Eu vou Eu não sei se tem algum loot Que ele dropou aqui Durante a luta Acho que não dropou nada Não, né Vamos ir Eu vou indo Lá pra aquela região Da Snake Skin Purse Que é da bolsa E vejo vocês Quando eu tiver pego A maldita bolsa Tá Fui Aê, galera Achei a droga Da parada, mano Caramba Vou dizer pra vocês Que eu lutei Eu lutei Com vários bichos Aqui, hein Os personagens Tudo morrendo, mano Vamos voltar lá Vamos entregar A parada E vamos dar início A uma das missões Da história A bolsa Tava bem Bem Lá naquele local Lá Lá onde fica Um Sophosaurians Vamos lá Vamos entregar Aqui a quest No cara Aqui Essa é uma quest Do comecinho Do jogo, né Que você pode fazer No comecinho Mas É mais fácil Fazer agora Beleza Catei uma espada Interessante Olha isso, cara Golden Bastard Maluco Vamos pegar mais missão Aqui, né Acquire The Chamberlain Zafidavit Que que é isso? Hum Tem que recuperar O documento Do cara Ok Eu vou pegar ela Mas não vou fazer Agora não Vamos vir aqui Quer dizer Aqui nos upgrades, né Vamos ver se Essa espada É boa Ela causa Silence Eu vou usar Maluco Eu vou usar Essa espada Eu vou usar Golden Bastard Ela dá o mesmo Dano Dessa Dessa Mace Aqui Mas ela Causa Silence E é uma arma De corte, né Eu vou Estar guardando Aqui Tudo que a gente Gastou Vamos gastar Tudo que a gente Pegou Também, né Ah Estou muito Pesado Meu Deus do céu Vamos lá Bom É o seguinte Eu não vou estar dormindo Porque eu vou Ah Tem Esse cara Acho que ele dá uma dica Pra gente De uma quest Não é Deixa eu ver aqui Ok Eu acho que eu já peguei Inclusive Bom Eu vou estar trocando De companions Galera Meus companions Já estão obsoletos Já Eu vou estar trocando Eles por companions De nível 30 Eles estão causando Pouquíssimo dano Deixa eu ver Essa mulher aqui Nível 34 Não Não vou usar ela Não E essa companion Aqui, hein Xereca Maga Ah Brasileiros E aí, maluco 27 Não, não dá O nome da mulher, cara Lady Olha Eu posso usar ela No lugar do outro cara Não posso? Deixa eu ver os itens do cara Eu não preciso nem entrar Dentro daquele mundo lá Pra Pra ver os itens dos outros A Nora pegou uma arma Que não é pra ela, né Nora Tá indo embora Com meus itens Acho que tá tranquilo, né Vamos dar pra Fia Essas coisas Os cogumelos Deixa comigo Light Cure Deixa comigo Acho que o resto Tá bom Deixa eu ver o cara Acho que Tá Beleza Vamos trocar Lady Você tá no grupo agora Troca pelo Pronto Troca pelo portão Vou dar pra ele um Vou dar pra ele uma Como é que é o nome? Um crâniozinho Vai lá Leva lá pro seu mestre Você lutou bem Não, lutou muito bem Pronto Salvou a gente várias vezes Ah lá Ganhei um achievement De De Recrutar um pau Direto da cidade Eu acho que não tem Nenhum maguinho aqui Pra gente pegar missão Então vamos pegar Um maguinho pra pegar missão Um maguinho pra recrutar Pra missão, né Eu vou recrutar Da pedra direto Tem esse arqueiro gordo Aqui, mano Deixa eu ver Ele é 31 Vai ele mesmo Vai ele mesmo Eu vou dar pra ela Uma uva Essas frutinhas Você só é bonita E útil Você é legal Beleza Beleza Tamo com todo mundo aqui Não precisei nem entrar Dentro da pedra Lá pra recrutar Ninguém Vamos lá Eu vou tá fazendo A quest da história Que eu tinha pego Faz um tempo De falar com o tal Do Maison Que é a Seeking Salvation Vamos lá Esse cara vive Nas favelas Se eu não me engano Aê Mason Precisamos Precisamos De sua ajuda Olha Não É Salvation Brings you Here I Have Goes to Ask the good folk Of Gran Saurin About salvation Myself Seems I'm Curse With a Vilem's Mendo One Look at My face Stole A man Stone Dead Had I Your Gentleman I'd have Them Singing Long And Loud No Dou Seems To Me Sim Ok O que ele me deu? Um amuleto? Ah Esse é um token que é carregado pelos membros desse grupo Chamado Salvation Então se eu aparecer em algum lugar Ok Um tal de Cyrus deve saber alguma coisa Vamos ver se alguém sabe de alguma coisa aqui, né? Ah Essa mulher também tem o negócio que a gente tem Olha só Essa mulher sabe de alguma coisa Ah Não diga mais, amigo Eu tenho que confessar Eu não esperava o que surgiu de uma crença de Salvation Eu não me encontrei lá Isso é muito perigoso um lugar Para se esforçar Para uma crença de Salvation Ele disse que a catacomba Estava no nord-oeste Ok Agora a gente tem que ir para as catacumbas Ah Deixa eu ver se eu posso Dar uns upgrades antes da gente ir lá Eu tenho 3 mil aqui Ruino Cidio Não, pera Essa é a do chão O Great Cannon Pronto Agora o nosso canhão no chão Ele vai dar um dano insano Ele vai dar um dano fodido Deixa eu ver se eu tenho uma habilidade de fogo mais forte Porque na catacumba A gente vai ter esqueletos, né Acho que eu não vou ter mais nada aqui Que possa ajudar Holy Affinity é bom Vamos ver as skills dela aqui O meu já está ok Thunder Affinity não Acho que Holy, né A gente vai lutar com o esqueleto, maluco E tira Deixa eu ver Tira o Necromancy Que é ruim Esse negócio de Necromancy é ruim Eu vou colocar Fire e Holy Affinity GG, vambora Bom, eu vou estar pulando lá para a porta da catacumba, tá Tchau Que isso, doido O que que foi isso, maluco Eu tava indo pra quest ali, do nada Do nada um bandido Que estranho Bom Whatever Olha isso, galera Toma Acabou, maluco Maldito, cara Um monte de bandido A habilidade A habilidade que a gente pegou Que foi Opa, dá pra vir pra cá pra baixo Pro chão Ah, mas eu não vou entrar por aqui não, mano Provavelmente é uma entrada pras catacumbas aqui Eu vou estar entrando por onde o jogo manda, tá Vejo vocês lá nas catacumbas, galera Ae, no caminho No caminho a gente acabou encontrando um ciclope, cara Bicho filho da mãe, cara Ciclope com armadura ainda Ciclope difícil de matar Boa, morreu Eu preferi não mostrar a luta inteira Porque a gente tá encontrando um monte de bicho No caminho, né Se eu mostrar a luta inteira A gente não anda aqui Vamos colocar aqui Os itens na barrinha Acho que não tem mais o que fazer, né Vamos lá A catacumba é aqui perto, pô Dá pra subir por aqui Vamos lá No meio do caminho Um gobo Um ogro Um ciclope gigante Caralho, eu errei duas vezes o nome Tem até uma pedrinha pra trocar de boneco aqui, ó Mas a gente não vai trocar de boneco, não Vamos lá Ah, eu tô fazendo uns episódios grandes, galera Porque Senão a gente não vai zerar o jogo nunca, tá O jogo é grande Então se você não fizer episódio grande, mano A gente não zera o Dragon's Dogma, tá Aqui não dá pra abrir Impossível Nem tem como quebrar, né Hum Os companions estão falando um pouco da História do local, né Esse lugar é um lugar onde enterravam os mortos, né Eu peguei veneno à toa aqui, mano Depois eu vou ver o que eu faço com veneno O que você tá pegando aí, minha filha Ok Mexe também, né Nossa Rotten Ambrosia Meat Exubi Olha a resistência do bicho Filho da mãe, cara Acende Não Pegando coisa podre Ih, esse morto-vivo é fortão, hein Sai daí Maluco, o bicho explode BOOM BOOM Vou jogar a bomba no bicho ali Exploda a mulher Hehehe Abre Abre Acende Eita Maldição Como é que tira essa maldição De fraqueza Acho que Light Cure, né Ae, Light Cure Graham, toma uma aí Pronto, ele removeu a maldição Maldição é em todos os sarcófagos que tem essa fumaça saindo, provavelmente Eita Pronto, acabamos com os Eu não quero, eu quero abrir isso aqui pra ver o que tem Corre Pegou nela Beleza, o que tem O que tem fumaça é só maldição Meu Deus do céu Sai, 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 sai Nossa senhora, cara Eita, dinheiro, hein Óleo Ó o cara pegando fogo Apagou Bufa Morre Padinha Opa, foi mal, galera Escapuliu aqui Escapuliu o machismo, foi mal Pum Para de bater nele Esse cara me envenenou Acende Acende Putrid Gold Tooth Dente de ouro podre Opa Direwolf Cape Essa capa é a que eu tenho Maluco Arma com dano de luz Arma com dano de luz É muito boa, cara Isso aqui é pro começo Isso aqui, ó É pra voltar pro começo Vamos lá Isso aqui é o que? Tá trancada Vamos lá Caramba, doido Caramba, doido O veneno não vai sair de mim não Eu vou ficar eternamente engenenado Nossa senhora Definitivamente luz É muito mais eficiente Contra morto vivo Do que fogo, né O fogo é forte Mas magia de luz É tipo Mil vezes melhor É tipo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Táticas para matar fantasma Não, peraí Usei magia Usei um pergaminho errado aqui Pronto Meu personagem ganhou conhecimento contra fantasma Eu devia ter usado isso O do lagarto antes, né? Meu amigo Eu ia encerrar quando a gente chegou no elevador ali, galera Mas eu falei, não É muita maldade Caralho, eu fechei a lanterna É muita maldade encerrar o jogo Ali no elevador, né? Com o pessoal Assistindo a gente descer a catacumba, né? É melhor É melhor encerrar no final da parada, né? Morreu Matamos todos os esqueletos que o jogo mandou matar Vamos acender aqui O que foi que eu ganhei aqui que o jogo... Que o jogo simplesmente fez o... O negócio de completar a quest Ah, parece que eu ganhei... Não Parece que eu só fiquei pesado mesmo Por causa de alguma coisa aqui Light cure... Light cure... Vamos embora antes que alguém abra uma catacumba envenenada Aqui eu venho O que que tem pra cá? Hum... Eita Sete de salvação robes Esses... Essas robes São religiosas, né? Que delas barras! Doas barras retrouvas! O que é isso? Meu irmão Se não fosse Essa magia no chão A gente estava ferrado O esqueleto é muito forte Tem zumbis aqui embaixo Estratégia de morto vivo Vamos usar aqui Talvez as personagens aprendam a lutar contra morto vivo melhor agora Pronto Deixa eu passar pro personagem aqui umas paradas Tipo Carrega Carrega esse set of salvation aí Carrega isso aqui Pronto Voltei pra average Eita Eita Vem Magic Buckler GG GG galera Eu vou usar esse escudo Deixa eu ver uma parada Esse é o escudo pra mim Esse é o escudo de Mystic Mystic Knight É esse que eu vou usar Ainda bem que eu vim aqui Mano Rapaz Esqueletinho habilidoso hein Bom Eu não vou minerar nada Por preguiça né Beleza Matamos um monte de morto vivo E completamos parte da quest Lanterna Adicionar óleo Boa Vambora A gente vai cair aqui Maluco In Undead Two arms Fight me Fight me Fight me if you dare My target's winning over all of us I'll accept your attacks I'll take you Que isso Que isso A gente vai Ry flow A gente vai cair Matais Motivo Vai Pode Ad alleged Lamentação E3 E3 Sraid Reve Que isso Cantivo Lamentação A gente vai e é o meu o caramba cara e se não fosse a nossa a nossa build aqui Não teria matado esse bicho fácil, não. Deixa eu dar isso aqui pra Lady, pra ela se curar. Liquid Vim. Bom, não é pra cá. Pra cá é a saída pra outro lugar, aparentemente. Mas vamos vir aqui. Eu podia ter olhado a catacumba por ali. Mas eu vim pra cá. A gente provavelmente vai explorar toda essa catacumba aqui. Mas não nesse episódio, né? Olha quanto dinheiro, cara. Vou colocar isso aqui no 3. Pronto. Agora eu tenho estamina durante o combate. Minha estamina acaba muito rápido por causa do... Do uso das bolinhas, né? Olha, dinheiro. Toda a grana que eu usei pra dar upgrade, eu já recuperei. Carne podre. Olha. Pra cá, pra baixo. Eu tinha marcado uma parada. Vamos mover pra cá. Tem um botão de remover, né? Pronto. Agora não tem nada atrapalhando. Beleza. Aqui tá fechado. Ok. Ok. Aí chegamos no lugar. Na saída do lugar, né? Vamos vir pra cá. Eu vou dar uns upgrade boladão no próximo episódio, hein, galera? Vocês vão ver meu boneco tinindo, tinindo. Tinindo, tinindo. Tinindo. Vamos seguir essa voz para a sua força. A voz cresce mais. Tem alguém falando. Deixa eu ver uma parada aqui. Será que eu deveria utilizar a roupa que eu peguei? Acho que não, né? Tá fechada a porta. Olha os cultistas. Isso é isso. It can't withstand from your stray bones. These are dark times brewing. Dark indeed. This is you. Come to join our flock, Arisen. Nidio. Isso, isso é a resposta, quer, Arisen! Unto todas as coisas mortes e caos! Arisen! 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 Vamos acabar com todo mundo aqui! Arisen! 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 Tudo bem! Não, não, acho que isso é o negócio de todo dia para você, Arisen. Aquele cara, o Mason Será que ele traiu a gente? Ou ele só... Vamos lá, vamos... Não tem nenhum baú aqui, né, pra gente pegar Não tem nenhum baú Vamos ir atrás desse... Desse Mason Que foi quem deu a missão pra gente O Zealot slipped pasto, mas pelo menos nós tiramos esse Um prejuízo, para ser certeza Mas pelo menos ele está falado Sem honra entre os teus, né? É só um lark Tudo bem no divertimento Eu nunca me derrubo a essa Rora sobre destruição e desigualdade Nunca... É só o mesmo Ele seria um problema se nós deixámos ele liberar Agora que ele viu os dois juntos Espera... Você, você promete me... É só o seu É só o seu É só o seu É só o seu Eu quero que esse cara fale Não seja foda, senhor Talvez meu dinheiro custa mais para você do que minha cabeça Desgraça Ele não estava falando nada Ele estava me oferecendo dinheiro Meu, meu Eu não sabia se você teria o estômago Para fazer para um homem desarmado Estou louco Estou louco Estou louco Estou me enviando uma palavra, amigo Nós vamos trazer essa espelha de foxes para você Você e eu Ah Então eu ganhei a confiança do Do Maison matando 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 o líder dos cultistas Interessante, galera Mesmo que você tenha lido O que o Mason não teria mostrado essa espelha Isso parece interessante Restless Ring Vamos lá, vamos sair Olha onde a gente saiu, doido Na porta Próximo da cidade aqui Bom, galera Eu vou encerrar por aqui Obrigado por terem assistido Esse foi do Dragon's Dogma No próximo vídeo a gente vai estar entregando essa quest aqui Dando início em mais outro E fazendo algumas side missions Fui Fui Fui